Fala pessoal, aqui quem fala é o Juan Luiz E eu estou aqui com o Franz Rezende do canal O Azulejista E hoje a gente vai bater um papo aqui no estande da Salva Brás Na Expo Revesti Vou deixar ele se apresentar e contar um pouco da história do meu YouTube E pessoal, o assunto deste vídeo é conseguir mais clientes E se tornar um profissional através das redes sociais Beleza pessoal, sou Franz Rezende do canal O Azulejista Nosso canal focado no passo a passo de acabamento Pisos, revestimentos, mármore, granito, entre outras coisas O grande problema pessoal, para o profissional da área da construção É conseguir clientes e agregar valor a sua mão de obra Como que o Azulejista conseguiu evoluir nessa etapa da sua vida Não só no assentamento de piso, mas também nessa parte de empreendedorismo Nessa parte de marketing digital Rede social pessoal, para mim, tem sido muito importante Ela abre portas mesmo Se você tem Facebook, Youtube, Instagram Mantém fotos e vídeos atualizados dos seus trabalhos Os clientes por meio de pesquisa vão acabar pesquisando Azulejista na cidade e tal Vão acabar encontrando um vídeo seu, uma foto sua Vão ver a qualidade do seu trabalho E quando esse cliente for chegar em você Ele já vai chegar com aquele profissional que tem autoridade no que faz Esse cara que eu quero na minha casa Porque o trabalho que ele executa é de primeira qualidade E aí a questão Você não vai chegar para dar um orçamento Você vai chegar para agregar valor ao material que o seu cliente comprou E Fran, deixa eu fazer uma pergunta A gente estava conversando agora há pouco Quando um cliente que encontra você no Youtube, no Facebook, no Instagram Como que é quando ele te liga, ele consegue o seu telefone, ele te liga e você chega na casa dele Vamos falar de cada dois clientes que você recebe Como que funciona Você fecha ou não fecha Você precisa ficar argumentando preço Porque você já construiu autoridade dentro das redes sociais Fala um pouco, pessoal Na verdade, pessoal Quando o cliente chega a te ligar Ele encontrou você por uma rede social Ou foi indicação de um arquiteto Ou foi uma parceria que você tem com uma loja E a loja indicou você Você não precisa se preocupar mais com preço Porque esse cliente não está atrás de preço Ele está atrás de qualidade Quando esse cliente te encontra Ele está indo atrás da qualidade do seu trabalho E não do valor do seu trabalho Então nesse caso é só dar aquela atenção que o cliente precisa Você vai especificar para o cliente tudo o que vai ser feito na casa dele A qualidade do assentamento que vai ser feito Tudo o que ele precisa saber sobre como vai ser feita as etapas Que tipo de material ele vai usar Qual argamassa para qual tipo de piso E toda essa atenção que você dá para o cliente só vai aumentando mais ainda a certeza Que você precisa fazer a casa dele E nas redes sociais você já está O pessoal às vezes Ah, mas eu vou ficar ensinando o profissional a fazer serviço Eu vou ficar dando dicas do meu trabalho, da forma que eu faço Acaba criando uma mentalidade distorcida do que realmente é O cliente ele sempre visa uma coisa Ele vai querer contratar o professor ou o aluno Pessoal, imagine você Você tem uma casa, está investindo muita grana nessa casa Comprando material de primeira qualidade Você não vai querer colocar esse material na mão de uma pessoa desqualificada Então nesse caso ele vai procurar aquele que ele acha ser a referência naquele assentamento Seja uma referência na cidade dele, ele vai atrás da qualidade Então ele vai contratar o professor e não o aluno Com certeza Eu faria isso, você não faria? Então comprovado, quanto tempo você está nas redes sociais? Eu estou trabalhando com redes sociais aproximadamente há uns 3 anos Eu tenho o canal Azulejista no Youtube Chegamos aos 130 mil No Facebook nós temos a fanpage com 17 mil Mas temos dois grupos de construção O Azulejistas do Brasil com cerca de 40 mil E o Pedreiras do Brasil com 180 mil Profissionais lá dentro Além do nosso Instagram também Então a nossa gama de redes sociais abrange todas as grandes redes sociais Uma pergunta Antes das redes sociais, como era o Franzi? Depois das redes sociais? Ah, era outro Franzi, completamente diferente Antes das redes sociais, pessoal Como que eu divulgava o meu trabalho? Eu fazia um bom trabalho na casa do Johan E o Johan indicava o meu trabalho para o amigo dele e para o parente dele Isso demorava um tempinho Porque boca a boca ali é uma coisa Rede social dimensiona muito você, o seu trabalho Ela faz o seu trabalho chegar em outros estados Eu já fui convidado para fazer serviço em Salvador Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo Tudo através de redes sociais Porque a galera me acha na rede social Vale a pena Vale muito a pena A galera sempre me questiona Eu estou no Facebook já há 5 anos Eu estou no Instagram já há 3 anos e eu nunca consegui serviço Aí quando você entra no perfil daquele cara Ele está compartilhando política Ele está compartilhando futebol O foco dele não é conseguir serviço E na onde a gente mira a gente cresce Se ele não coloca Ele não gera conteúdo Ele não posta dica Ele não posta antes e depois para o cliente Ele não vai conseguir clientes Então foco, vamos acreditar, vamos crescer Pessoal, vou dar um recado para vocês O Azulejista é uma marca registrada Eu registrei a marca Aquela logomarca que vocês veem O homem cruzado com o azulejo atrás Aquela marca é registrada Eu tenho a sessão de 10 anos daquela marca Então eu corri atrás Eu investi em fazer uma logomarca bacana Eu investi em registrar essa logomarca no NPI Eu coloco essa mesma logomarca em todas as redes sociais que eu uso Eu tenho um curso de Azulejista em que eu ensino passo a passo Para quem quer aprender a minha profissão Então assim, você tem que focar na sua marca Não na marca de terceiros A menos que esses terceiros sejam pessoas que apoiem o seu trabalho Como é o caso da Salva Piso Da Salva Brasso Estamos naquele estande da Salva Brasso Que é uma parceira do Azulejista Então foque na sua marca Se você está na rede social Você tem que postar o seu trabalho Os seus vídeos, as suas fotos Qual o seu processo produtivo Como que você faz o seu acabamento Como você faz a abordagem do seu cliente Política, religião Deixa o cuboteco tomando uma cerveja com o seu amigo Na rede social você posta o seu trabalho Usa o celular para ganhar dinheiro Usa a sua filmadora para ganhar dinheiro Internet para ganhar dinheiro Eu sempre falo pessoal Pessoal No mundo virtual a gente as vezes Está com um amigo almoçando Todo mundo está no celular Ali é a hora da gente se socializar Conversar com o mundo original Agora a rede social Gere conteúdo para você conseguir atrair clientes E você trazer mais conforto com a sua família Porque tudo isso que a gente faz É para a gente, é para a nossa família E é para a gente crescer Transformar e mudar de vida Você mudou de vida? Muito Então galera Pessoal, última dica que eu vou deixar para vocês Rede social é de graça Sabe aquele dinheiro que você pagava Ali na loja de cartão? Faz os cartãozinhos para mim Com o nome do França no telefone Esquece Isso não funciona mais Isso é da época do meu pai e do meu avô lá atrás Hoje em dia Você entrou em contato com o Johan Johan, pega o meu WhatsApp aqui Já tem o WhatsApp Precisou falar comigo Ele já manda mensagem França, eu estou com uma obra aqui Preciso Eu vou um orçamento seu Já vou lá Eu atendo o Johan Johan tem um amigo que está construindo Ele já passa o meu WhatsApp Com o amigo dele Rede social Mas o cara é bom mesmo? Espera aí Entra aqui no Instagram dele Olha as fotos do trabalho dele Já se convence na hora Você não precisa ficar falando E convencendo o cliente Rede social é convencimento, pessoal Vídeos e fotos autênticas Tem que ser fotos suas, hein? Não pode copiar foto da internet Fotos autênticas De boa qualidade Mostrando o teu processo produtivo O teu cliente vai ver O teu trabalho Se você for da cidade dele Ele não vai pensar em você Cara, obrigado pelo papo Processo É isso aí, Ron Valeu, galera Fui Obrigado